Oi gente, tudo bem com vocês? Vou falar hoje sobre aposentadoria. Várias pessoas têm me procurado, têm me feito perguntas referente à aposentadoria, como que eu faço para receber minha aposentadoria aqui em Portugal, se eu fiz saída definitiva do Brasil, se eu não fiz saída definitiva, se eu pago os 25%. Meu nome é Nilda Lourenço, estou em Portugal há três anos e sou aposentada, tenho 59 anos e vou dividir aqui um pouco a minha experiência com vocês. Para você que é aposentado, para você que está se planejando para vir para Portugal, você é aposentado no Brasil e quer vir para Portugal, o que você vai fazer então? Vem aquela dúvida, e agora eu vou transferir minha aposentadoria para Portugal, eu não vou transferir, como que eu faço? Eu vou perder dinheiro, não vou perder dinheiro? Então assim, você tem duas situações, ou se você fizer saída definitiva do Brasil, você vai pagar esses 25% de imposto de renda, porque você não é mais residente fiscal no Brasil. A própria Receita Federal do Brasil vai reter esses 25%, cada mês que você recebe o seu INSS, você vai deixar lá 25% no Brasil, não é Portugal que cobra, tá? É o Brasil independente para que país você vai. Qualquer brasileiro que vai morar fora do país, que declara a saída definitiva, que faz a prova de vida fora do Brasil, vai pagar os 25%. Eu não pago, no meu caso, eu não pago por quê? Porque eu não declarei saída definitiva do Brasil. A minha aposentadoria eu recebo pelo Banco Itaú, eu tenho apartamento alugado no Brasil, eu continuo declarando o meu imposto de renda no Brasil, eu não declarei saída definitiva. Eu continuo pagando os meus impostos no Brasil, mas eu pago minha aposentadoria na tabela progressiva, então eu não pago esses 25%. Se você não fez, se você não declarou saída definitiva no Brasil, se você continua recebendo no Brasil, você não paga nada aqui, porque você já paga no Brasil, não tem, não corre risco de você pagar bitributação, de você pagar duas vezes. Ou você vai pagar tendo residente fiscal no Brasil, ou você vai pagar se você declarar a saída definitiva do Brasil. Aí você vai pagar 25%, também independe do valor que você recebe, independe do país que você vai, é 25% para qualquer brasileiro que declara a saída definitiva do Brasil. Essa é uma dúvida que muita gente tem, que muitos pensam que vão pagar duas vezes, vai pagar no Brasil, vai pagar aqui também, não. Eu no primeiro ano, eu cheguei em 2019, primeiro ano que eu tive que fazer a minha prova de vida, eu fiz no consulado e mandei pelo correio para o meu procurador lá no Brasil e deu tudo certo. Eu nunca paguei, apesar de ter feito a prova de vida aqui em Portugal, eu nunca paguei 25%, este ano eu fiz online a minha prova de vida, então, e não fui para o Brasil, há três anos estou aqui, ainda não fui para o Brasil, nunca deixei de receber minha aposentadoria e nunca paguei os 25% também. Eu declaro imposto de renda no Brasil todos os anos, pago todos os meus impostos e declaro o IRS aqui em Portugal também, tá? Então, só que aqui eu não pago nada, tudo que vem, o dinheiro que vem do Brasil, eu não pago nada porque eu já pago lá, tanto a transferência, né? As transferências que eu faço pela remessa online, eu recebo no Banco Itaú, no Brasil e depois eu faço uma transferência pela remessa online. Tem várias empresas, assim como a remessa online, tem várias outras empresas que fazem transferência internacional de dinheiro e é muito fácil e muito eficiente. Se você entrar lá no site, a remessa online, vai colocar seus documentos, vai se cadastrar e vai poder fazer suas transferências e chega, eu faço de manhã, no final da tarde, tá aqui na minha conta. É muito rápido, muito fácil, é muito simples. A remessa online, geralmente, é a mais barata do mercado, tá? Eu já fiz várias pesquisas, cada vez que eu ia transferir, fazia várias pesquisas e a remessa online acabava sempre ganhando, tá? Tá bom? Espero que eu tenha esclarecido um pouco aqui, tirado as dúvidas de vocês e me sigam no Instagram, é o arroba lourenco, underline Nildo em Portugal, lá eu publico bastante, eu posto bastante sobre a rotina aqui em Vila Nova de Gaia. Faça seus comentários, se vocês querem sugerir conteúdo, tirar dúvida, por favor, comentem aí, comenta se gostou do vídeo, se foi bom, se foi útil. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Um beijo!